Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereço esse texto para todos que estiverem me ouvindo agora. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, comente e assista todos os vídeos do canal. Que a fé seja apenas uma no mundo. Que Deus nos acolha nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E que nos ouça quando mais precisarmos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. E na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Eu sou o pão da vida. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. Cres nisto? Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Vem em auxílio a minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Vem em auxílio a minha falta de fé. Vem em auxílio a minha falta de fé. Amém.